Música Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente O vídeo de hoje vai ser entre você e eu Eu e você E nada mais, não vai ter gameplay Mas o vídeo de hoje é uma série que pode ser que dê certo Se vocês quiserem que continue Eu faço, se tiver bastante joinha Eu continuo fazendo todo mês E eu sacudi, vou até derrubei vocês Coitados, fiquem aí Segura, segura na cadeia, tá segura? Tá segura? Então vem comigo assistir esse vídeo Que agora eu vou falar para vocês os meus favoritos Eu faço favoritos No meu canal de beleza, no meu canal de maquiagem Se você não sabe, eu tenho canal de maquiagem, segue lá Mas eu faço favoritos lá E eu decidi, eu pensei aqui E eu estava olhando outro dia Pensando em algumas perguntas, algumas coisas Eu estava vendo uns vídeos e tal E eu tive a ideia de fazer favoritos para cá Com séries favoritas Canais favoritos Coisas que são relacionadas ao nosso canal aqui A primeira pergunta é Qual o jogo favorito? Primeiro tópico, jogo favorito E o meu jogo favorito esse mês Foi Minecraft Fiquei viciada nesses mini jogos de Minecraft Vocês me viciaram nos mini jogos de Minecraft? Joguei Sky 1 hora Joguei Build Battle Ó, eu amo Build Battle Especificamente Build Battle foi o meu jogo favorito desse mês É bobeira É uma coisa Mas é, gostei, gostei Não me julguem Não me julguem Segundo, vídeo favorito meu Meu vídeo favorito desse mês E eu tenho dois Eu não consegui escolher um só Por quê? Os meus vídeos com o Brandon Tá? Foram os meus vídeos favoritos O vídeo especificamente Quando ele tá lá Cara a cara com meus namorados Ele olhando assim, caramba O que que você falou? Ele falou What did you say? O que que você falou? Cara a cara Cara a cara com Amores, sério Eu ri muito Eu ri muito Então, esse é o meu vídeo favorito engraçado E esse mês acabou a série de The Walking Dead Nesse mês de setembro, né? Então, favorito de setembro Eu esqueci de falar, né? Mas é de setembro, tá? Primeira vez Não briguem comigo Porque a pessoa tá empolgada Então Em setembro acabou a série de The Walking Dead Até sair um jogo novo Eu espero que saia logo E teve a final E eu chorei pela primeira vez no jogo Eu nunca tinha chorado num jogo assim De chorar mesmo, sabe? Chorar mesmo Tem que parar Porque se eu não parasse de falar Eu não ia chorar E foi na final de The Walking Dead The Walking Dead Foi aqui no meu coração Então The Walking Dead é o meu jogo Aquela final Se você não assistiu Assiste lá O final da segunda temporada Pra me ver chorando Tadinha Tadinha de mim Tadinha da Clem Tadinha da Kelly Não vamos falar Senão Vou começar a chorar aqui Terceiro Mais um Vídeo favorito De outro youtuber E esse mês Teve um vídeo favorito Que eu acho que na verdade Eu assisti agora em outubro Mas não tem problema Ah não Problema nenhum A setembro Outubro Ou final de setembro Ou no começo de outubro Não importa Mas foi o meu vídeo favorito Que é O Hothead Games A Malena e o Spock Fazendo O negócio do guys velho De falar Eu vou deixar o link Mas eu amei O vídeo do canal Do Authentic Eu amei Eu achei muito engraçado Fora que eu adoro A Authentic Adoro a Malena O canal do Malena Do Authentic E do Spock Então assim Eu achei muito engraçado Eles E eu seria assim Louca Louca Quando a Malena Ficou cantando Na música Do Fast Sabe Amores Amores Sou eu em pessoa Para que você não me conhece Porque eu tenho o mesmo estilo De brincadeira Sabe Amei Amei Foi muito engraçado Assista esse vídeo Porque vale a pena Depois Seriado favorito de TV Né Se você não me segue ainda Me siga por favor No Snapchat Me siga por favor No Twitter Tá Se você não me segue O meu Snapchat É o Youtube RenataPS88 Muito fácil Não poderia pensar Em nada mais fácil YT RenataPS88 E o meu Twitter É RenataPS88 Tá bom Pelo menos assim Eu fiz fácil E Se você me segue por lá Você já sabe Que eu estou viciada Estava Já acabou Tenho que esperar voltar Em Teen Wolf Vocês falaram pra mim Renata assiste Teen Wolf O que que eu fiz? Assistir Teen Wolf O que que aconteceu? Parei de viver Pronto Parei de viver Fiquei só assistindo Teen Wolf Não vou nem falar Que eu quero Eu estava pensando Em assistir de novo Do Zero Tá Pode reclamar pra falar Que eu estou burra velha Pra ficar assistindo Não me interessa Eu amei Teen Wolf Coraçãozinho aqui Pra Teen Wolf Amei 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 Filme favorito Não consegui ter o suficiente Desilão O'Brien Óbvio que o meu filme favorito Foi Maze Runner Esse mês eu amei O novo Maze Runner Eu já tinha amado o primeiro Amado mesmo Adorei E eu gostei muito do segundo também Então Maze Runner Joinha Assiste lá se você ainda não viu Livro favorito Você pensa que eu tive tempo de ler? Vendo estudo de TV? Não deu Não, sério Não teve livro favorito esse mês Música favorita Preciso falar Whistle while work it Da Katie Tiz Eu acho que é assim que fala Eu vi essa música Eu vi essa música Num programa de TV Que eu assisto E eu fiquei viciada E eu amei A gente fez uma música Um festival de dança Lá no Snapchat Ai que lindo Então fizemos lá Então amei Ah objeto favorito E eu decidi falar um aplicativo favorito Que pode ser que todo mês eu coloque aplicativo favorito também Tá? Me falem se vocês acham que vale a pena Mas o meu aplicativo favorito Antes de falar do objeto Foi Obviamente Snapchat Pensei Que bosta é essa Que todo mundo Música 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 Cala 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 a boca Você vai me dar flag aqui nesse vídeo Por favor Tela do computador Acendeu? Bonito Pronto Acho que clareou Se sobe escuro Desculpem Vamos lá Aplicativo favorito Pensei Pra que o povo fica viciado no Snapchat? Por que eles ficam viciados no Snapchat? Não consigo parar de usar o Snapchat Sério Não me veem Então de perto Vocês vão ver a minha maquiagem toda borrada Porque já está tarde Eu já tinha que estar fazendo a janta Mas eu estou aqui gravando esse vídeo pra vocês Então Snapchat Estou viciada no Snapchat E o meu objeto favorito desse mês Eu queria Quis botar o objeto favorito Porque sempre tem coisa fofa no mês Assim que eu compro Ou que eu acho aqui em casa E que eu adoro Então eu não sei se é uma coisa que eu vou botar todo mês não Tá? Mas me falem se vocês acham legal E me falem se vocês acham legal esse vídeo aqui, tá? Mas olha O meu objeto favorito desse mês É o meu Harry Potter Querido Meu Harry Olha que lindo Ele é lindo Fala a verdade se ele não é lindo Ele tem uma marinha pequena Ele é da... Ai, como é que é o nome do negócio? Pop Esqueci o nome É alguma coisa pop É... Pop Esqueci Esqueci o que que é, tá? Mas é... Eu vou escrever aqui na tela Ou então eu deixo no comentário Mas esses molequinhos Eu já tenho o Ollie Eu tenho a Eve Ou Eva Eu não sei como é que é em português E aí eu comprei o Harry E olha Olha, amores Deixa eu focar aqui em vocês Ele tem... O narizinho A varinha Ele não é lindo Fala a verdade se ele não é lindo Ele é uma coisa mais linda Harry Potter Harry Potter E é isso, meus amores Essas são as perguntas Esse é o vídeo de favoritos Me diz se esse vídeo foi legal Se você gostou E se você quer que eu faça todo mês Esse vídeo aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu quero implementar E depois colocar na tela toda Assim, no final do vídeo Comentários de vocês Que eu amei Durante o mês Mas eu não sei se vai dar tempo Eu não ia fazer esse vídeo Essa semana Eu ia começar só depois Que eu arrancar meu dente Bonitinha Mas eu pensei Não Não, eu tenho que falar com eles Eu tenho que falar que eu amei Tim Wolf Eu tenho que falar Que eu amei Eu falei seriado Falei Tim Wolf E Fear the Walking Dead Eu também gostei muito Mas eu tenho que falar Eu tenho que falar com eles Então eu decidi começar a gravar aqui E depois eu vou implementando mais coisas Me diz se você gostou desse vídeo Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Comenta aqui E se você ainda não tá inscrito Eu já falei pra se inscrever Mas se você ainda não tá inscrito Se inscreve Me ajuda a chegar a 150 Quem sabe 200 mil inscritos Até o final do ano Tá bom? Amo vocês Beijo grande Fiquem com Deus Deixem vocês surdos E até o próximo vídeo Espero que não Não deixem vocês surdos Olha aqui Olha aqui Olha aqui meus amores Isso aqui é pra vocês Coraçãozinho Tá bom? Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau tchau